Olá meus amigos, essas avós, quase todas são muito queridas, adoráveis, avós muito jovens, sem cabelos brancos, outras com os cabelos branquinhos, os netos sempre se recordam das ternuras das avós, aquela mocinha dos seus 16, 17 anos gosta de passear com a avó, sempre uma com a outra, quando podem elas passeiam. A mocinha, na verdade, viveu muitos anos com a avó, a mãe trabalhava numa cidade e outra, depois precisou mudar para cá e para lá, arranjou um namorado, sei lá o que, e a menina ficou com a avó, sempre com a avó. Acompanhou a doença do avô, ajudou a avó a cuidar do vô, até que ele morresse. Aprendeu a lavar, cozinhar, fazer bolos, mãe bentas, na casa da avó. Quando era criança, ela então sentia que a avó cuidava do seu uniforme da escola, da merenda que ela levava para a escola. Muitas vezes a merenda era simplesmente pão com goiabada. Hoje as duas passeiam, contam histórias, circulam pelo bairro, vão à missa, cuidam da casa. À noite passam roupa, gostam de acompanhar os capítulos da novela das nove. E depois elas rezam juntas uma ou duas dezenas do terço. Alguns adolescentes em nossos dias, vivendo com os avós, exploram demais as pobres avós. Em todo caso, é muito bonito ver esse espetáculo de netos ou netas passeando com suas avós, com os cabelos pintados, prateados ou simplesmente bem branquinhos. Paz e todos os bens.